Não fui eu que, não fui eu que coloquei Meu nome é Aline, tá na cara que eu não gosto de gente em cima de mim Nem que eu não tô, eu não quero insistir Mesmo chamando até, eu não vou ficar aqui O protagonista é muito bonzinho, ele pensa que é forte Mas o que ele não sabe é que o destino é muito mais forte do que ele O que ele ainda não sabe é que o destino tem muito mais coragem do que ele Capítulo 2 Batam muitas palmas para o Cleozinho Na produção, repita esse beat Chuva de paz para ele Chuva de ver a sua nossa vida também Mas, eu não sei quem foi Não fui eu que pus meu nome é Aline Prelimido, eu odeio sufoco Se a gasolina acaba em casa Eu tenho que andar até o posto No final, isso tudo aqui Não pode passar de um sonho Eu não sei quem foi Não fui eu que pus meu nome é Aline No centro das atenções Eu te juro que eu tô me sentindo até no quarto filme Quero evitar confusão Mas sempre me colocam numa situação que não existe Lutas e guerras e abraços E o patrão sempre tem mais Não é só um cigarro, é maço fechado A função do caiaque é disfarçar o tabaco O gelo tá fraco Eu fui modelar pra ser misto A gente tirou foto apenas de um caiaque, um barco Tipo, de verdade, eu nunca tinha visto um bairro com uma mulher grande Eu sou um barco Eu sou um barco